E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Aretê Justo, está começando mais um episódio aqui e hoje nós vamos continuar com o segundo episódio da lei 12.850, mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal galera e dar like nesse vídeo, vamos lá, artigo terceiro, artigo terceiro C, a proposta de colaboração premiada deve estar instruída com procuração do interessado com poderes específicos para iniciar o procedimento de colaboração e suas tratativas, ou firmada pessoalmente pela parte que pretende a colaboração em seu advogado ou defensor. Parágrafo primeiro, nenhuma tratativa sobre a colaboração premiada deve ser realizada sem a presença de advogado constituído ou defensor público. Parágrafo segundo, em caso de eventual conflito de interesses ou de colaborador hipossuficiente, o celebrante deverá solicitar a presença de outro advogado ou a participação de defensor público. Parágrafo terceiro, no acordo de colaboração premiada, o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados. Parágrafo quarto, incumbe a defesa instruir a proposta de colaboração e os anexos com os fatos adequadamente descritos, com todas as suas circunstâncias, indicando as provas e os elementos de corroboração. Artigo quarto, o juiz poderá, requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até dois terços a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetivo e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Inciso 1. A identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas. Inciso 2. A revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa. Inciso 2. A prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa. Inciso 4. A recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa. Inciso 5. A localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. Parágrafo 1º. Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração. Parágrafo 2º. Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, a qualquer tempo, e o delegado de polícia, nos autos de inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o artigo 28 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal. Parágrafo 3º. O prazo para oferecimento de denúncia ou processo relativos ao colaborador poderá ser suspenso por até seis meses, prorrogáveis por igual período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo seu respectivo prazo prescricional. Parágrafo 4º. As mesmas hipóteses do capto deste artigo, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se a proposta de acordo de colaboração referir-se à infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento e o colaborador. Inciso 1. Não for o líder da organização criminosa. Inciso 2. For o primeiro a prestar a efetiva colaboração nos termos deste artigo. Parágrafo 4º. A. Considera-se existente o conhecimento prévio da infração quando o Ministério Público ou a autoridade policial competente tem instaurado inquérito ou procedimento investigatório para apuração dos fatos apresentados pelo colaborador. Parágrafo 5º. Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade ou será admitida progressão de regime, ainda que ausentes os requisitos objetivos. Parágrafo 6º. O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor com a manifestação do Ministério Público ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou o acusado e seu defensor. Parágrafo 7º. Realizado o acordo na forma do parágrafo 6º deste artigo, serão remetidos ao juiz, para análise, o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia de investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação. Inciso 1. Regularidade e ilegalidade. Inciso 2. Adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no capte e nos parágrafos 4º e 5º deste artigo, sendo nulas as cláusulas que violem o critério de definição do regime inicial de cumprimento de pena do artigo 33 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal, as regras de cada um dos regimes previstos no Código Penal e na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal e os requisitos de progressão de regime não abrangidos pelo parágrafo 5º, deste artigo. Inciso 3. Adequação dos resultados da colaboração aos resultados mínimos exigidos nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5º do capte deste artigo. Inciso 4. Voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares. Parágrafo 7º-A. O juiz ou o tribunal deve proceder à análise fundamentada do mérito da denúncia do perdão judicial e das primeiras etapas de aplicação da pena, nos termos do Decreto-Lei nº 2.848, e 7 de dezembro de 1940, o Código Penal e do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, o Código de Processo Penal, antes de conceder os benefícios pactuados, exceto quando o acordo prevê o não oferecimento da denúncia na forma dos parágrafos 4º e 4º-A deste artigo ou já tiver sido proferida sentença. Artigo 7º-B. São nulas de pleno direito as previsões de renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória. Parágrafo 8º. O juiz poderá recusar a homologação da proposta que não atender aos requisitos legais, devolvendo as partes para as adequações necessárias. Artigo 9º. Depois de homologado o acordo, o colaborador poderá sempre, acompanhado pelo seu defensor, ser ouvido pelo membro do Ministério Público ou pelo delegado de polícia responsável pelas investigações. Parágrafo 10º. As partes podem retratar-se da proposta caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. Parágrafo 10-A. Em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou. Parágrafo 11. A sentença apreciará os termos de acordo homologado e sua eficácia. Parágrafo 12. Ainda que beneficiado por perdão judicial ou não denunciado, o colaborador poderá ser ouvido em juízo a requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade judicial. Parágrafo 13. O registro das tratativas e dos atos de colaboração deverá ser feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informações, garantindo-se a disponibilização de cópia do material ao colaborador. Parágrafo 14. Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença do seu defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito a compromisso legal de dizer a verdade. Parágrafo 15. Em todos os atos de negociação, confirmação e execução da colaboração, o colaborador deverá estar assistido por defensor. Artigo 16. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador. Inciso 1. Medidas cautelares reais ou pessoais. Inciso 2. Recebimento de denúncia ou queixa-crime. Inciso 3. Sentença condenatória. Parágrafo 17. O acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre os fatos objeto da colaboração. Parágrafo 18. O acordo de colaboração premiada pressupõe que o colaborador cesse o envolvimento em conduta ilícita relacionada ao objeto da colaboração, sob pena de rescisão. Parágrafo 5. São direitos do colaborador. Inciso 1. Usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica. Inciso 2. Ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados. Inciso 3. Ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais coautores e partícipes. Inciso 4. Participar das audiências sem contato visual com os outros acusados. Inciso 5. Não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado sem sua prévia autorização por escrito. Inciso 6. Cumprir pena ou prisão cautelar em estabelecimento penal diverso dos demais correus ou condenados. Galera, é isso aí. Esse foi o segundo episódio da lei 12.850 que trata sobre organização criminosa. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like e bons estudos. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau!